1, 2, 3 e... Fala galera, beleza, Kiki fala, é o Breno E estamos aqui com mais um vídeo de nossa série de Minecraft Commods E estamos com o Jappa, fala Jappa E aí galera, beleza, Jappa Gamer E bem galera O louco E bem galera, é o seguinte Hoje, eu trouxe aqui, meu brother Jappa Ele vai jogar no servidor aqui comigo, fazendo a série dele E agora ele também está gravando, então se você quiser acompanhar ele O canal dele está aí na descrição Ih, acabaram de mostrar meu saco, espera aí Que porra é essa, mano Eu esqueci que eu comecei sem jogar Aí quando eu fui mexer na câmera, eu virei na direção errada Ah, pode crer A minha mochila galera, está bugada, está rosa Bugou a textura dela Depois eu crio uma outra aqui Mas vamos lá Então, o Jappa vai começar a jogar aqui no servidor Eu só chamei ele, porque eu já chamei também várias galera Mas ele vai ficar aqui direto Porque ele quase, né, ele não joga muito E também ele não explora muito Então, o servidor vai aguentar ele de boa Ok? Então vamos lá E o modpack atualizou também, tá galera? Vamos lá Aí a Jappa Deixa sempre na descrição o link do modpack pra galera também Que aí assim eles ajudam Clicando no follow lá no modpack E aí eu vou poder colocar mais modpack pra vocês Beleza? E dá like nessa porra É isso aí Cadê o C? Eu tô aqui Ah, é aqui aonde? What the fuck? Mas vamos lá Eu vou ali na minha casa com o Jappa Porque eu vou fazer uma madura pra ele e pra mim também E... E dar uma ferramenta pra ele Já que ele vai gravar a parte dele lá e tal Entendeu? Eu só vou aqui na primeira... Vou voltar assim, uma picareta Pode ficar que isso aqui já veio já Eu vou fazer uma regração Isso aí é uma picareta, machada e pá Não, isso é uma picareta, machada e pá Uma picareta? E uma espada também E eu vou fazer uma madura pra gente ali É... A madura da hora Eita Os PC velho do Jappa aí, ó Nossa, tá lagando também Ah, eu esqueci de aumentar o negócio da memória RAM pra cá Nossa senhora, ele tá com dois de RAM só Nossa Beleza, vamos aqui na minha casa, Jappa Chega aí What the fuck? Macaca velho do caralho Vamos lá Deixa eu passar aqui Eu moro... Um pouquinho longe É Eu fui esperar o Jappa no... Eita Eu fui esperar o Jappa aí no spawn Ah Jappa, isso aqui é comida Caso você quiser pegar pra comer e tal Mas eu vou te dar comida Não preciso pegar agora não Ih, peguei Chestnut Mas vamos lá Nossa, eu preciso muito... Não mata essas vacas não Porque tá lagando É Ah Vamos ali na casa então Já já se reloga Nossa, a vaca fez um barulhão aqui Aqui tem outras maçãs aqui, ó Ih, rapaz Peguei Quebra não, tio Clica no botão direito Ah Ô louco Não sabia não Se quebrar era um negócio... Ah Ah Se abriu o negócio do open blocks Ih Se abriu o livro, cara Você pode também, Jappa Com uma muda Você pode criar uma árvore dessa Você coloca tipo uma muda e uma maçã Tudo tem no name, cara Pode ser o mudo, não? Pode ser o mudo também Vamos lá Vamos aqui pra minha casa Minha casa Eu vou montar os nominos, galera A casa aqui pro Jappa E pra galera do vídeo dele Eu já tô bem avançado, pessoal Porque eu já jogo aqui bastante tempo, né E o Jappa entrou aqui agora Bora, Jappa Ai, eu tô sim Ai Por que tu tá na árvore, mano? Cheguei, então Porque eu sou Tarzan Cheguei, cheguei Aqui embaixo, aqui embaixo Atrás Oh, esquerdo, direito Aqui Eu gosto de jogar assim Que a pessoa custa PH É, eu tô vendo Torrada aí Toma torrada aí Eu sim Nossa, velho Tá lagando pra mim também, velho Acho que eu vou ter que iniciar meu mining também Você é louco Cachorreiro Eu vou ter... Cheguei Ê? Você brilha? É o brilho, cara É o mod... É... Esqueci o nome Dinamic Light Pode ter um vídeo aqui, como assim? Nossa É da minha casa, tiozão É porque Como eu tô usando o mod de ambiente Aí quando tá num buraco Fica com um negócio de cavente Assim, pingando a água Tá ligado? Caralho, que da hora, velho É, isso aí Então, galera Aqui é a minha casa Aqui eu tenho uma pontinha Que leva pra nossa plantação do Magical Crops Isso aqui é uma pontinha Muito da hora É a ponte sobre a água Que na realidade Você não passa na água Entendeu? E aqui é minha casa, velho Aqui é minha... My house My house aqui Mais organizado Pode entrar Entendeu? Pode entrar Aqui minha... Eu tenho poucas coisas Aqui tem a... Caralho, já tem o ME tudo? É Caralho Aqui eu tenho a Forja Aí a minha sala de máquinas Com o... O Applied Energistic e tal Né? Da hora Da hora Eu tô no 6, mas eu gravei 2,50 minutos Deixa eu pôr uma tocha aqui Que tá na... Tem um bicho aqui E eu queria evoluir muito no... No Applied rápido Porque eu não gosto de ficar... Negócio Ah... Pega uma comida pra você aqui Então Eu quero apertar o Shift Pra poder ficar baixado Eu acendo e aperto o Ctrl Aí eu vou Zoom O Zoom vai lá pra casa do Carvalho Tá ligado? Aqui na minha casa, né? Mas vamos lá Ah, nasceu aqui Filho da puta Depois eu toque o seu toque Depois eu toque o seu toque Bom, eu vou fazer uma armadura pro Japo aqui Eu já abro o Ney aí De mito assim Vanilla Com 2L Ah... Ney Iuhuuu Quando você faz uma Titan, man Ele... Ele explode os fogos É, eu tô ligado Ele... Explode os fogos Vanilla Plus Vanilla Vanilla Se inscreve Vanilla Aí vai aparecer assim Vanilla Plus Tá vendo? Aí vê se você acha uma armadura Assim... É... Obsidian Obsidian Armadura de obsidian Assim... Obsidian Helmet Isso Leggings Isso Eu vou fazer aqui, galera Pra mim e pro Japo É... Essa armadura Porque ela é muito forte Então são... 4 Então são 8 pra cada um Então são 16 16 desse tipo de obsidian Diferente Olha só, Japo Mostra nas bordas aí Porque tem um obsidian Diferente Que ela é feita Com pedregulho e obsidian 4 obsidian Pra fazer um Eu vi Tá vendo? Reiforce de obsidian Isso Então são 2 capacetes Ah... Fazer 2 Aqui... Essa armadura Como vocês podem ver Ela tem a durabilidade De 858 Bem E ela é Extremamente forte Ela é muito forte Velho Então... Ela não quebra Tão fácil assim Não E tem um zumbi Fazendo uma barulhada Eu tô escutando Eu tô escutando É isso que eu tava procurando Cadê você? Aí, ó Eu tô do teu lado Só que o problema É que começou a lagar, caralho Beleza Deixa eu pôr minha armadura Aqui Eu fiz esse armadura Ele é feito assim Com 3 slab E 2 irons E vou colocar minha armadura Aqui agora E vou me vestir Todo de obsidian Olha pra você ver Galera Encheu tudo ali Velho Tá bonito Tá bonito Beleza Então A gente tá Extremamente Resistente Olha O Japa me deu Nem tomei hit Velho Isso É muito bom É Bom Eu vou parar por aqui Rapidinho É Vou reiniciar meu jogo Tá alagando bastante O Japa também tem que reiniciar O dele Com mais memória E a gente já volta aí Que também o Japa vai procurar A casa dele E tal Então a gente já volta aí Beleza galera Bom Já mutamos aqui O Japa Japa Seu O Japa foi ali Então vamos lá O que que nós vamos fazer nesse episódio Nós vamos criar ferramentas Do Ticker Construction Porque Eu Quero fazer uma ferramenta Pra mim Não quero ficar usando mais O que lá Quero ficar se preparando Quero fazer uma ferramenta Muito boa e muito rápida Ok Não vai ser exatamente Igual aquela Que Aquela Eu vou fazer Uma picareta simples Mas eu vou Utilizar Aquela ferramenta Só mais pra frente Quando eu tiver Obsidian Obsidian É isso Obsidian Vai mexendo com o mecanismo Que aí eu faço um pica E Não tenho muito trabalho Ok Não é verdade Eu tô pensando Cara O que que eu Ah Ele pegou a tit O que que eu posso fazer Aqui Se realmente eu faço Uma ferramenta Doida Mas vamos lá Vamos fazer isso Então a primeira coisa Que nós vamos precisar É dos livros Eu vou precisar Do livro Esse livro Aqui Esse livro aqui Não Não é esse livro Aqui não É este aqui Então Aloys Nós vamos vindo aqui No Aloys E vamos precisar fazer Aluminum brass Que é três alumínios E um cooper Tá Eu tenho alumínio Aqui Aqui alumínio Gravel Alumínio São três alumínios Então tecnicamente Três são seis Seis Para cooper Nossa Tá com só Ai Dois cooper Desse aqui Que a gente joga Já fora Só que aqui dentro Deixa eu Colocar minha mochila Nas costas Pega aqui um tocherino Põe ele aqui E ligar ele no máximo Mas vamos lá Aqui tá Tá fazendo aqui Os nossos alumínios E agora Eu vou precisar Criar Moldes De Moldes De picareta Que eu vou usar Então vamos lá Eu vou vir aqui E vou fazer o picareta Então eu preciso Desses dois aqui Muito Muito simples Esse aqui Isso Esse aqui E esse xizinho aqui Perfeito Aqui Eu vou fazer Aluminum brass Mas eu não vou fazer Igual eu fiz Todas as outras vezes De ferro e tal Eu vou usar uma coisa Mais Mais da hora Que é o Cobalt Cobalt Isso Cobalt Eu mostrei pra vocês Como é que consegue Cobalt Eu achei lá Na realidade Lá no Nether E eu já Aqui ó Aluminum brass Oito Inglates Agora a gente Só cria o molde Então eu fui lá Peguei um pouco De alumínio E Não Caramba Não tem problema Não tem problema Não galera De a gente fazer Desse jeito Não Isso aqui é só Colocar pra derreter De novo Vou até pôr pra vocês Verem Certo Beleza Queremos aqui Os moldes Joga essa bagaça Fora aqui Ah Joga pra cá Pra cá Precisava também De um Não Eu não tô Do rod Cadê o Eu não tenho Do gravetinho Não Nossa Eu não tenho Cara Doideira Então eu vou fazer Do gravetinho Aqui Ah Que eu tenho Ah velho Isso aqui é o Do rod É Realmente eu não tenho Aqui ó Do rod Ah Vou ter que fazer De novo Joguei aqui Pedaço Sabia que tava faltando Vou Eu vou fazer Mais um molde Aqui do To rod Beleza E Ok Aqui tá tudo Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o minério Olha só Eu vou fazer o Manilhum Dois cobalts E dois ardites Então eu vou usar de cobalt Cobalt E ardite São dois Mas cada minério Dá dois Vocês lembram Disso Então eu só vou Precisar Colocar um indicado Aqui E será que Essa tocha Podia ir mais Errado Com o cara Deixa eu pegar Mais outra tocha Pra acelerar O processo Aqui WTF Deixa eu ver O que ele tá falando Aqui Ah pode crer Ah então vamos lá Deixa eu Já guardar Esse aqui Pronto Beleza galera Bom Eu dou um comando Aqui galera Que é o Chuque o mob Porque tinha um mob Que tava mexendo muito Saco Todarã Ele tava mexendo muito Saco Beleza Aqui já fez O negócio E já fez aqui Manilho Ok Eu vou colocar aqui E vamos remover Vamos fazer Todo de manilho É vamos fazer todo de manilho Eu quero fazer a picareta de manilho Porque o manilho É um Resistente Apesar de não ser Muito É rápido Igual Podia ser Cobot Podia ter feito de Cobot Mas eu quero fazer de De manilho Aqui Certo Vamos lá Aqui Aqui E aqui Vamos lá Ela tem 3.000 Drupulidade E Mind Speed 9 Eu podia fazer Mind Speed 13 Tá Apesar que Será que consigo Recozinhar Isso aqui É consigo Gastar 1 Vou pegar um Cobot Cara Vou fazer de Cobot A Cabeça de Cobot Porque Cobot é mais rápido E ali Eu vou É perder tempo a toa Então Tá processando os dois aqui Toda vez que eu saio dali Isso aqui zoa né cara Então eu vou Deixa eu ver Cobot Não Ah fica aí Foda-se Ah vamos aqui Bom nós já temos O Cobot aqui Vamos pegar o molde Da cabeça aqui E vamos por aqui E fazer de Cobot Lembrando Se vocês clicarem aqui No Engot Que ele troca de lugar Certo Peguei o Cobot Que já Ela tá dando lag Já pra ele tá explorando Ah Clicar aqui Aqui Olha só Mind Speed 14 Mas diminuiu A durabilidade de 1000 Então vamos fazer Pegar aqui Show de bola Agora Deixa eu guardar Essa tocha aqui Pra nossa mochila Certo Ah Beleza Acabou por aí Cara Acabou Você pode fazer outra ferramenta Eu fiz só por enquanto A picareta Olha Ela é muito rápida Ela é boa E agora Eu vou fazer O seguinte Eu vou colocar aqui Termal Expansion Eu vou fazer Esse capacitor Tá Vocês vão entender Por que eu quero fazer O capacitor Ai velho Eu não tenho Sufúrio Sufúrio Eu não tenho Sufúrio aqui Mas eu tenho lá No Nether Sufúrio Então eu vou lá No Nether aqui Rapidinho Pra pegar Sufúrio Vamos lá Eu sei que lá tem Então vamos lá Deixa eu entrar aqui Já vocês vão entender O porquê Que eu vou fazer Aquele fluxo ali Galera Vamos aqui Tem Sufúrio aqui Beleza Ok Bom Bom aqui Nosso trilho Tá parado O que tá fazendo Aqui velho What the fuck Nossa Os carrinhos Tá parado Porque tá cheio Nossa área De lava Ali Aqui Vamos lá Deixa eu Ir pra cá E também Nós vamos mexer Como a gente Com o Acrobs No episódio Tá galera Por enquanto Eu só vou É Como é que fala Parça Eu vou fazer Isso aqui Deixa eu ver Que utilidade Nossa velho Olha o tanto Sufúrio Que dá Esse aqui Dá 14 Tá Na Smeltrin Dá 2 Eu vou ter que fazer Na Smeltrin Porque Eu não tenho Deixa eu quebrar Essa tocha aqui Se você tiver usando Tocherino Tem que sempre Quebrar o tocherino Porque isso aqui Pode ficar lagando Seu mapa A toa A outra coisa Galera Nossa Esqueci Começou o vídeo Com o Jab Porque Acabei de me esquecer Eu criei Vários MK4 Cara Eu criei Mais ou menos Uns 4 Acho que foi 4 Aqui Com o nosso Sistema Aqui E tal Tenho bastante Puri Eu fiz bastante Puri Bastante Puri Aqui Entendeu Pra Fiz até mais Silicone Aqui Entendeu Pra gente ter Bastante espaço Sem se preocupar Ter dor de cabeça Então eu posto O Furi Aqui Fazer um Leadstone Capacitor Deixa eu agitar Aqui de novo Capacitor Agora vou fazer um Radine Eu tenho Radine E Quero fazer um Redstone Eu não tenho Electro Não Olha eu tenho Electro Ah é o Electro que eu tinha Feito galera No Tinker Sem querer Beleza Tá feita a Redstone Agora vamos Rezar Porque se não Eu vou ficar Muito Puto Velho Vou colocar Aqui do lado Beleza Bom galera Eu colocando Aqui do lado Eu vou colocar O modifier Bom como funciona A picareta Eu tenho Três Modifiers Tá bom Você pode Colocar a peça Do meio Dela Essa peça De papel Pra você ganhar Mais um Modifier Tem algumas Formas de Ganhar Uma delas Eu colocando Isso Mas se você Colocar isso Você não Consegui colocar O fluxo Capacitor Por que? Porque ele Precisa De um Lugar Firme Pra segurar Entendeu Então eu vou colocar Nele aqui Ó Eu vou colocar Ele aqui Eu vou ter A minha picareta Vai mudar Primeamente Ela vai ter Uma área De carregamento Certo E aqui Deixa eu pegar Aqui Vai ter uma área De carregamento Aqui Nesse livrinho A gente pode ver Os tipos De Modifier Né E aqui Existe Ó Várias ferramentas E tal E tal Aqui Cada coisa Faz E aqui Alguns Modifier Slime Crystal E aqui O Paper Ele dá Mais um Modifier Pra gente Ó Aqui Tá Mais um Modifier Que a gente Precisa desse Paper Stack Que é feito Assim Que a gente Pode fazer O cabo E tudo E aqui Tem o Cobalt O Cobalt Ele tem Durabilidade Mas Ele tem É Se eu fizer Uma ferramenta Toda de Cobalt Ela tem 1400 Sol Mas o Mindspeed É 14 Certo Aqui é o Manilho Mindspeed 9 E o Mindspeed Maior E aqui Nós temos O Modifier De diamante Que ele acrescenta 500 Durabilidade Extra Na sua Modifier De esmeralda Que acrescenta 50% A mais Certo A de redstone Que acrescenta Mais Mindspeed E o Auto Repare Que é Mosbo Que cada vez Que a gente Usa Depois do tempo Ela vai se Reparando Sozinha Isso é Muito bom Também Mas eu Não quero E o Auto Smelting Que é Tudo que a gente Quebrar Ou uma pedra Um pedregulho Vai vir Pedra Tudo que a gente Quebrar Minério Vai vir Em formato E aqui Como que faz A bola De mosbo Que é 9 Mosstone Aqui o Lavacrystal E aqui O modifier Mais interessante Que é o Modifier De luck Certo Modifier De luck Ele acrescenta Fortuna A sua ferramenta Então a sua Justiça de 400 e poucos Lápis lazuli Pra poder Fazer esse modifier E assim por diante É só vocês Olhando aqui E tal Não vou ficar Explicando Certo Ok Feito isso Tá pronto Tá Mas a gente Precisa carregar A nossa ferramenta E como é Que a gente Carrega A nossa ferramenta Se eu não me engano Galera Dá pra mim Fazer isso Aqui Eu não sei Se você tem A certeza Mas acho que Consegui carregar Aqui É Consegui carregar Aqui galera Como vocês podem ver Ele tá pegando A energia Da minha bateria E tá carregando A minha Picareta Cara Ele vai demorar Muito Porque são 2 milhões De RF Entendeu Que isso aqui Tem que Carregar É E aqui vai chegar 1 milhão E pouquinho Aí Beirando por aí Eu acho que não vai Chegar nem Metade dela É Não tá Não tá carregando Não Mas beleza Vamos fazer o seguinte Vamos dar um upgrade Nessa basic Cube Nossa Não Cube Enquanto carrega Nossa ferramenta Aqui A gente dá um upgrade Nela Fazer essa aqui Essa aqui Não é tão difícil Não Isso aqui Eu tenho Já Deixa eu tentar Fazer aqui Vamos tentar Cafitar Cube Deixa eu ver Tá Como é que faz Isso aqui Não Isso aqui Não passa Isso aqui Ok Ah Fiquei sem energia Vou ter que tirar aqui Porque o sistema Ficou sem energia Vai Beleza Vou fazer Vou fazer bastante Eu dei uma minerada Pessoal Ali embaixo Ali Minerada Até que boa Mas tá fazendo É Tá fazendo bem rápido Beleza E aqui Tá vendo ali Que tem 96 mil 163 mil 363 Isso aqui é Brown bloco 96 mil 328 Então ao invés de gastar Durabilidade Gasta energia Descarrega A gente vem Carrega É o melhor Modify Que tem Entendeu É um dos melhores Não é o melhor Mas é um dos melhores Entendeu Vou colocar aqui Cube Aqui Vou fazer primeiro Dois tablets Desse Tablet de energia Depois Eu vou Colocar aqui Nossa Eu fiz um tablet De energia Só Ah não Acho que Não vai É isso mesmo Vou Ah ele tá Sem energia Eu vou precisar Da minha Ranch Deixa eu ver Se assim Funciona Funciona Aqui Show Vou colocar aqui No meio E vou criar Um advanced Energy Cube Ok Vou colocar aqui Vamos virar Vamos Ah eu vou precisar Quebrar aqui Tá eu não tenho Um machado Aqui Vamos virar Virei Beleza Virei Tá carregando aqui Nossa máquina E tudo Né Deixa fazendo Deixa fazendo aí Aqui Tá até juntando Um pouco De energia Certo Como é que eu Descobri galera Como é que mexe Primeiramente Bom Primeira coisa Você tem que fazer No caramba Você tem que colocar Aqui o que você quer É só você chegar Shift Roder Scroll Olha que fácil Olha que easy E eu complicando A situação Aqui Não sabendo usar Mas tudo bem Bom Então o que eu vou fazer Agora Vamos mexer com Magical Crops Vamos mexer com Magical Crops Já estamos A nossa bateria Ali Mexer com Magical Crops E o que eu vou fazer Com Magical Crops Galera Bom Primeiramente Eu vou pegar Toda A nossa essência Aqui Toda 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 Pegar Esses oito Aqui Eu cheguei A estar Com uns Dois Barrels Lotados Entendeu Aqui Aqui Joga Para dentro E vem Joga E vem Não Beleza Deixa eu colocar Tudo Para aqui Oh Caramba Deixa eu colocar Tudo aqui No nosso Nossa mochila Mais espaço Aqui Que assim Eu consigo Carregar mais Né Pro jeito Então eu vou conseguir Pegar tudo Não Passa Mas É Nois Quero saber Por que Essa mochila Minha Ela está Ela está Com essa Bugada Essa textura Bugada Aí Beleza Vamos Retornar Para Nossa Casa Aqui Ah Galera Eu pus Mais uma Coisa Também Que é Essa tocha Aqui Que é Interdiction Torch Ela é Feita Assim Três Diamantes E tal Coloquei Uma Aqui Uma Ali Na verdade Eu fiz Uma Só Mas Ela cria Duas E basicamente O mob Não consegue Chegar Nessa Área Aqui Isso É Muito Bom O mob Chega Ali Automaticamente Ele é Empurrado Então Ele não Entra Na nossa Casa Coloca 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 Aqui Agora Vamos Pegar Esse Aqui E Beleza Olha Nós temos Oito mil Essência Caramba Vamos Aqui Para Desabilitar Esse Aqui Vamos Aqui Para Magical Crops E Nós temos O estágio Essencial Dust O Wicked Essence Regular Essence Strong Essence Extreme Essence Ok E cada um desses aqui Gasta bastante coisa Bom Para a gente fazer Por exemplo A regular A gente precisa Dar Regular Infusion E para fazer Regular Infusion A gente precisa Ou de Essencial Coal Ou de Die Essence Certo Ou Essencia de Carvão Ou Essencia de Corante Então o que a gente consegue fazer Com essa nossa Wiki Fusil É Essencial Wiki Essence Certo Então eu vou fazer Cara Tudo que eu puder Ter essa Wiki Essence Você não precisa Guardar Essence Não tem necessidade De você guardar Entendeu Nossa E deu muito Velho Esse mod É muito maluco Mas vamos lá Bom Vamos criar aqui Uma Essencia A gente precisa Criar A gente precisa Subir em etapas Nossa Eu estou me embolando aqui Subir em etapas Para a gente criar Regular Ou a gente usa Essencia de Água Ou Essencia de Fogo Ou Essencia de Terra Ou Essencia de Ar Eu vou usar A Die Essence Olha só Até acho que Está em ordem Não, não está Mas por exemplo Para fazer a Essencia de Água Que deve ser Essa aqui Water Essence De balde de Água Eu não sei O que essa Essencia faz Depois a gente vai fazer Um lugar Com todas as Essencias Tudo do Magical Crops Eu vou fazer a Die A gente vai fazer De carvão Usando 4 carvões Ou a Die Que é 4 corantes Eu vou fazer De 4 corantes Que é mais simples Vou fazer uma só Porque esse mod Ele duplica a semente Então eu só preciso De uma Para poder fazer Várias E a plantaçãozinha Rápida disso Então beleza Deixa eu Saia Fechar aqui É abrir Quer dizer E quebrar aqui Aqui Cara Eu vou remover O filter É Vou tirar Isso daqui E vou colocar Isso aqui Vou pegar Essas Tochas aqui Deixa eu sair Daqui primeiro Aqui Aqui E aqui Colocar essa tocha Aqui E colocar no máximo Ok vamos lá Ela vai Puxar tudo ali Correto E eu acho que vai vir Até essencial seed Pra cá Porque Você está plantando Essencial seed Cara Eu não quero Que você planta Essencial seed Cara Não Eu não quero Essencial seed Nossa Está multiplicando Muito Essência Beleza É Acabou Galera Agora Está multiplicando Isso Acabou As essências Aqui Na verdade Eu vou Remover daqui Beleza Eu vou excluir Essas daqui Porque eu já tenho Um pack guardado Ali no meu Negócio E aqui Está fazendo As essencial As essências Então deixa Fazendo Aí Vamos ver Será que Pode Travar Aqui Não Pode não Vou pegar Aqui Vou colocar Não Vou colocar Na verdade Colocar Aqui E pegar Certinho Agora Eu vou O meu som Do jogo Está muito Alto Cara Nós vamos Voltar Aqui Criar Já regular Ali Entendeu Aqui Já vamos Criar Aqui Magical Magical Crops Magical Crops Vamos criar Aqui A nossa Regular 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 Infusion Certinho Regular Infusion Tá bom Ah Eu vou precisar De mais Essência Para demonstrar Para vocês Como é que Usa Mas já Tá E para fazer Isso Eita Nós Nossa Está chovendo Para caramba Caramba Caraca Está chovendo Muito Galera Deixa eu pegar Mais Daí Essência E já Colocar Esse aqui De volta No lugar Vamos Sai daqui Antes Que a gente Caraca Tá caindo Temporal Moleque Beleza Vamos Vim aqui Eu vou demonstrar Para vocês Como é que Cria Corante Nossa Deixa eu pegar Aqui Vamos Supor Que eu Quero criar Bolsa De tinta E como é que Está a bolsa De tinta Em inglês Cara É Insec 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 Beleza Para mim criar Ela Olha só Três Dessa Eu posso criar Bolsa de tinta Bolsa de tinta Entendeu Tem um ender Aqui Eita Caraca Galera Está muito Muito Está chovendo Muito Mas beleza E com E com Aqui Pessoal Eu posso Fazer Várias Plantações Cara Magical Crops Várias Plantações Do Magical Crops De minério Lógico A gente Faz Minérios Glowstone Obsidian Certo Blaze Como é que Faz A Blaze Eu não tenho Blaze Não Eu tenho Pod Blaze Mas não tenho Blaze Porque eu não achei Fortaleza ainda E o Pod Blaze Consegui utilizando O nosso amigo Project E Mas beleza Bom Para terminar Esse vídeo Vou fazer Uma visitinha Para o Brother Japa E a gente Termina o vídeo Aqui Rapidinho Eita Velho Está chovendo Muito Vou remover Essa tocha Daqui Deixo Na base Do natural Já criou O suficiente Ali Certo E por enquanto Está a Dai E aí Pessoal Eu vou ver Um lugarzinho Para mim Para mim Poder Montar Essas Farms Não vai ser Aqui não Vai ser Um lugar Mais longe Que vai ser Para trás Ali Ali Para trás Ali Ok Bom E é isso Aí No Próximo episódio Acho que a gente Vai começar A mexer Com mais Máquinas E tal Mexer Um pouco Com o Mecanismo Caraca Está chovendo Muito Então é isso Galera Vamos lá Fazer Uma visitinha Para o Já TPX Ô Loco Ô Loco Moleque Quase Morri Cara Zapa Ali Construindo A casa Dele E Eu Cheguei Quase Morri Eita E Aqui É a casa Do Japa Galera Olha Ele começou A cavar Um buraco Até ali Embaixo E tal E é isso É galera Então Vou terminar O vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Então se gostaram Por favor Clique no gostei Se não foi Escolhe Com os amigos Vou marcar aqui A casa dele Japa Deixa eu ver se está muito longe da minha Não Está pertinho Você é bom Aí eu tinha falado para ele vir cá Olha cara Tem um negócio ali Será que ele olhou? Será que ele olhou? Acho que ele olhou Certeza 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 que ele olhou Velho Espera aí Deixa eu Não 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 TP Aqui Morri de novo Ô Japa Você está aí Eu dei TP no C Viado Daí eu fui E caí Deixa eu fazer um negócio Para você aqui Ô Tu entrou naquele lugarzinho Na frente da sua casa ali? Negocinho Espera aí que eu vou entrar então Ha 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 Ele entrou na galera Espera aí Ah Japa Não Aqui Vou fazer uma cama para ti Aqui Porque Eu ia fazer uma já e já Estou cumprindo no meu baú e tal Tá Fica longe da beirada Ô louco Eu caí junto Nossa Deu ruim Japa Deu ruim Eu vou nesse lado Nossa Você morreu Morri Espera aí Então que eu te dou TP Ai 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 Eu fiz o sumido aqui Viado Eu coloquei a armadura completa Agora Caraca Eu vim aqui despedir do vídeo Aí do nada Primeiro que eu já dei cair Aí depois Eu Quero mostrar um negócio pessoal aqui Isso Beleza galera Bom voltei aqui E agora eu vou ir no lugar Ali que eu mostrei para vocês O Japa está morando perto E eu não tinha visto E o Japa não viu Não foi ainda Eu vou entrar lá Parça Eu vou entrar lá Porque eu quero uma coisa Que tem lá dentro Ah nos seus itens né He 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 Ó o Japa está vindo Ó o Japa está ali sim Deixa ele ver Eu estou vendo aí Eu estou vendo Que zoeira é essa Ó louco parça E eu quero um mob spawner Que está aqui dentro velho Que é o mob spawner de aranha De esqueleto Que a gente pode Que a gente pode pôr no Nether Tem um porra mesmo Como é que eu pego esse caralho Não eu vou pegar Que aí eu Corre negada Deixa eu pôr mais Um negócio aqui Mais isso aqui Eu quero dar TP em mim E morre de novo né Não não Eu estou Eu estou Iluminando aqui As paradas aqui Porque eu quero esse spawner Para que galera Com esse spawner Eu posso É colocar no Nether E fazer farm de esqueleto preto Entendeu Isso é muito bom Porque quando você põe Um spawner de esqueleto No Nether Ele vira esqueleto preto Sabia disso Japa Eu sabia Mas tu falou Que tinha de aranha E porra Não Eu falei errado Mas tem é de É De zumbi E de esqueleto Nossa Que isso aqui Downcraft Old room Tá Nossa Tem isso aqui Ah Esse ali é bom Esse aqui também é bom Disco Isso Safari net Não Safari net Vai quebrar esse aqui Quebrei o Jarro Ganhei oito Oito coins É Mais ou menos 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 Eu caí Deixa eu colocar esse pra cá Beleza Bom Tá aqui Pé da casa do Japa Só vim Cair depois E pego Já Já pode ficar Despreocupado Essa área preta Não vai espalhar Não Ela se espalha Durante um chunk É Por um chunk Só Entendeu Fora um chunk Ela não espalha Tá bom Tá bom Eu espero que não espalhe Se começar a espalhar Tu me fala Ou Tu vai lá no meio Dela Lá no meizão Dela E quebra o Nodo Que tem lá dentro Bom galera Mas é isso Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Não sei se o Japa Tá gravando também Mas Vou terminar esse vídeo Por aqui Eu vou gravar Só o finalzinho É porque Você tava É porque Toda vez você morre Da isso Eu não sei por que Também não Mas é isso galera Então se vocês gostaram Por favor clique no gostei Se não me ajuda Partiu Se não me ajuda Se não me ajuda Se não me ajuda Passa lá Pra ver A visão do Japa Também Caciqueira Ele tá Construindo na casa dele Na montanha Casa feia Olha só É tá feio pra caralho Mas depois eu arrumo isso aqui É depois ele arruma isso aí Mas é isso aí galera Até o próximo vídeo Não esqueça de clicar no gostei E valeu Caralho você tem uma flecha na boca Velho Ô louco Na boca mesmo mano Assumiu Sumiu Então é isso galera Valeu Falou